Nosso vídeo especial de hoje é sobre o mamão, a fruta tropical repleta de sabor e benefícios para a nossa saúde. Vamos descobrir mais sobre essa fruta e explorar algumas receitas irresistíveis? Bora lá! O mamão, símbolo da primavera no Brasil, é uma fruta suculenta e cheia de cores. Originário da América Central, o mamoeiro nos presenteia com frutas o ano todo. Além do sabor, o mamão oferece inúmeros benefícios para a nossa saúde. Rico em vitamina C para fortalecer o sistema imunológico. Fonte de beta-carotenos que promovem a saúde da visão e dos ossos. Enzimas digestivas como a papaina que alcivia na digestão. Rica fonte de fibras para a saúde do sistema digestivo e controle do colesterol. Receitas salgadas com mamão? Ah, temos sim! A nossa dica, salada de mamão com camarão, se você não experimentou, está na hora. Ideia de doce? Sim, o tradicional doce de mamão. Quem ainda não experimentou? Além dessas delícias, o mamão ainda oferece outras possibilidades culinárias. Smooth de mamão, sopa cremosa de mamão com gengibre, chutney de mamão. O mamão não apenas encanta nosso paladar, mas também nutre nosso corpo. Experimente essas receitas e descubra o sabor único dessa fruta incrível. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E fique ligado para mais aventuras culinárias. Até a próxima! E até a próxima!